A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reuniu e aprovou o projeto de lei que cria a ação Ronda Maria da Penha, voltada para o atendimento às mulheres vítimas de violência. A Ronda serve exatamente para orientar, para prevenir e aquelas mulheres também que queiram denunciar, elas possam se sentir protegidas. Então é importantíssimo que se torne lei para que a gente possa ter essa segurança que continuará sendo uma política do município. De acordo com a proposta, a Ronda quer garantir a efetividade da lei Maria da Penha através da integração de ações e compromissos do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, através da relação direta com a comunidade e também através do acompanhamento e atendimento dessas mulheres. Caberá ainda à Ronda identificar e acompanhar com especial cuidado os casos mais graves de violência doméstica e familiar, fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas, orientar e esclarecer as dúvidas das vítimas, manter a vítima informada dos atos processuais sobre o encarceramento e a soltura do agressor, elaborar relatórios e também comunicar informações úteis à Polícia Civil e à Defensoria Pública. A presidente Aline Mariano e a vereadora Ana Lúcia aprovaram também uma emenda ao PLO 33 e foram distribuídos quatro projetos para a emissão de pareceres.